Hoje, quarta-feira, dia 26 de junho. Esse é o primeiro contato que Mercúrio faz com outro planeta durante essa semana. O segundo vai ser no sábado com Urano. Hoje, o encontro marcado entre Mercúrio e Saturno. Então, vamos lá o que sai dessa fórmula. Com a mente concentrada, conseguimos nos dedicar a assuntos que precisem de uma atenção por tempo mais prolongado. Se a gente ficar se dispersando, mexendo no celular, levantando, sentando a cadeira, interrompendo o assunto. Exemplo, para que é bom essa combinação Mercúrio-Saturno devido a essa atenção por tempo mais prolongado. Bom para estudos, preparação de apresentação de trabalhos, rever e detalhar projetos, orçamento, roteiro, contas. Há um desembaraço no trato de papéis e questões burocráticas. Reuniões agendadas para esse dia são eficazes e resolvem tudo o que foi programado na pauta. A presente proposta de trabalho, porque elas vão ser avaliadas, analisadas, com o devido profissionalismo, com o olhar profissional. Agora, o melhor de tudo desse ciclo é utilizá-lo para planejamento. Estamos pensando direito, com a mente voltada para assuntos concretos, com a mente funcionando de forma pragmática, de modo que a gente consegue estabelecer metas realizáveis. É ideal para quem anda fazendo as coisas de forma atordoada, atropelada, de qualquer jeito, sem parar para pensar, sem pausar para pensar ou para avaliar. Vai constatar que planejamento economiza tempo, energia, esforço e dinheiro. E aí